Como nós devemos ler os livros dos filósofos, dos pensadores, livros de ideias. Você deve procurar nos pensadores exatamente o prazer de pensar. Ler os filósofos é uma forma de lenta acumulação, um contínuo processo de comparação e aproximação. E o mais importante, como manter distância dos dois erros mais comuns que os leitores cometem. O de ler achando que o autor está certo em tudo o que ele diz e o de ler achando que o autor está sempre errado. E errado de maneira irremediável. Se afastar desses extremos é manter a nossa liberdade de espírito. A liberdade de espírito é a verdadeira felicidade intelectual.